Essa semana foi ao ar na CW o episódio 13 da nona temporada de The Flash que veio pra encerrar a história E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise desse episódio, fazer um review, ver tudo que ele traz, as lutas, a ação, como que ele fecha a história da série E não dá pra deixar de falar dessa temporada como um todo né, afinal ela vem pra encerrar toda a história da série Então cara, hoje tem muita coisa pra gente falar velho, então sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Louis Celare que fala, e esse episódio já começa com o Ed Town trazendo todos os vilões velocistas que nós tivemos na série Pelo menos os principais de volta né, aqueles que eram velocistas de verdade Porque se ele trouxesse a Red Death seria meio esquisito, mas enfim E nós vemos ali o Eric Wallace copiando descaradamente a Marvel de novo né, tirando os vilões ali do ponto onde eles morreriam né Primeiro aparece o Zoom, vindo diretamente da luta lá no Magneto, no momento que ele estava se tornando o Backflash Ele brota dentro da Speed Force negativa E a gente tem uma interação dele com o Godspeed ali né, o Godspeed falando que era o Deus da Velocidade e não sei o que Aí depois aparece o Eobard Town Esse momento que eu achei legal essa interação dos vilões né Só que começou a decepcionar um pouco quando o Savitar aparece Porque aparece a armadura ali E eu esperava muito que naquele momento o Savitar fosse sair da armadura E nós veríamos os vilões interagindo com a versão do próprio Barry E isso a gente esperava muito que fosse acontecer E a entrada do Savitar, é engraçado né, porque o Godspeed estava falando que ele é o Deus da Velocidade e tudo mais Aí o Savitar aparece e fala, não eu sou o verdadeiro Deus da Velocidade E mano, o Eric Wallace deve ter se achado um gênio quando ele escreveu essa fala Porque quando ele estava dando as entrevistas ele falou, não, esse episódio vai ser incrível Porque ele vai revelar quem é o verdadeiro Deus da Velocidade A gente esperava que ia ter alguma coisa muito incrível relacionada aos personagens Mas não, quando ele falou que ia revelar quem é o Deus da Velocidade era nesse discurso que ele estava falando Ai Eric Wallace, Eric Wallace Mas enfim, faltou muito o Savitar aparecer sem a armadura Porque nós poderíamos ver o Zoom, por exemplo Trazendo aquela coisa lá da segunda temporada né Onde ele disse que se o Barry não tivesse as pessoas que ele amava e tudo mais Ele poderia ter se tornado mal igual a ele Então seria legal o Zoom vendo que realmente aquilo poderia acontecer Seria legal ver o Town vendo o Barry também, a interação entre eles Então, isso é uma coisa que faltou muito, muito mesmo nessa interação dos vilões Porque o Savitar ali na armadura cara, foi uma piada, tá ligado? Na verdade, toda a participação do Savitar e dos vilões nesse episódio foi ridícula E isso foi muito decepcionante, a forma que ele trata os vilões Porque a gente tem o Azul Cobalto aparecendo lá né Quando o Barry tá conversando com a Isa no hospital Tá contando que a Speed Force tem um novo avatar E aí o Edge aparece lá E aí tem aquela coisa brega dele deixar a voz grave Não precisava daquilo, tá ligado? Não precisava Mas enfim, eu achei até interessante a atuação do Rick Cosmond como vilão ali Dominado pela Speed Force negativa Falando, não Barry, você precisa morrer Por quê? Se você morrer, a Speed Force vai morrer E aí a linha do tempo vai ser quebrada E eu vou poder construir uma nova linha do tempo Onde eu tenho minha vida Porque você roubou minha vida E assim, as motivações do Edge Como eu venho falando pra vocês desde o início aqui do canal até Fazem sentido Porque ele realmente teve a vida perdida Então, ele como vilão A ideia foi boa E a interpretação dele foi legal também O que não ajuda é o roteiro Porque o roteiro Ele teve que pegar toda essa história E condensar no episódio de 40 minutos Sendo que, mano Se o Eric Wallace tivesse aberto mão De um ou dois ou três Daqueles episódios merda que ele fez ao longo de toda a temporada Essa história poderia ter sido muito melhor trabalhada Então, isso que torna amargo Ver isso no final, sabe? Porque ele não precisava ter sido desse jeito Não precisava mesmo E é quando a gente vai ver um pouquinho das coisas dos bastidores Que aconteceram E a gente entende os motivos dele estar fazendo tudo isso A raiva é ainda maior Mas, enfim Eu vou fazer um outro vídeo Pra falar das questões dos bastidores Que tem nessa nona temporada Que justificam Todo esse desastre que a gente viu até aqui Mas, voltando para o episódio Nós vemos o Ed lutando com o Barry, né? O Ed correndo todo torto lá, cara Ele devia ter dado um treinamento de coreografia para o Rick Cosley Porque ficou ridícula aquela cena A computação gráfica também Porque ele, como ele não tem máscara Tiveram que fazer um rosto Mano... Olha esse frame, velho Olha isso Tá pior do que o jogo de Play 2, cara Acho que o Play 2 era melhor na época Mas, enfim CGI nunca foi uma queixa da gente que é fã do World Wars Que a gente sabe Que o orçamento é menor e tudo mais O problema é o roteiro, cara Porque nessa luta Eu não sei se vocês perceberam O que aconteceu Que é o seguinte Logo nesse primeiro embate Do Ed com o Barry A gente já vê o Barry no chão Pedindo ajuda Ah, meu Deus O Ed não faz isso O Barry já perdeu pro Ed Nessa primeira corrida E aí chega a Nora Pra salvar ele Ou seja, a Nora tem que vir Pra salvar o Barry Porque o Barry não consegue salvar ninguém, né? E aí chega lá todo o time Flash Incrível O time Flash Agora não dá pro Azul Cobalto Você perdeu o Azul Cobalto Aí o Azul Cobalto Pô, isso eu achei da hora Ele fala Ah, você tem a sua gang Mas eu tenho toda uma legião Aí chega o Savitar O Flash Reverso O Godspeed O Zoom Eu achei legal Porque eu falei Mano, essa batalha vai ser logo no início Então pode ser que ela Se desenvolva, escale E muita gente veja Um negócio épico no final Porque na minha cabeça Ia ser muito difícil Do Barry derrotar todos esses vilões Porque ele demorou Um ano pra derrotar cada um Como é que ele ia derrotar todos de uma vez? Tá ligado? Eu imaginei um negócio Insano ali Mas aí O que aconteceu? Olha só Não sei se vocês tiveram essa Interpretação Se vocês perceberam esse detalhe Que eu vou falar pra vocês aqui agora Mas assim O time Flash se dividiu, né? O Barry Foi lutar com o Azul Cobalto Lá Aí nós tivemos A Cecil Enfrentando o Godspeed Tivemos a Nora Enfrentando o Savitar A Kione Enfrentando o Zoom E a Alegra Enfrentando o Flash Reverso Tipo assim Mano, o Barry Nunca conseguiu derrotar o Flash Reverso Nunca nenhum foi rápido o suficiente Pra vencer o outro Ao longo de uma batalha Que durou séculos Tá ligado? E aí a gente vê Vamos falar do Flash Reverso primeiro Ele vai lá pro Star Labs Aí ele senta na cadeirinha dele Tá? Teve alguns fanservice ali Foi legal Aí ele supostamente mata o Chester Depois a gente descobre Que o Chester não morreu ali Porque a Speed Force negativa Porque ele tem poderes metal humanos Aí não morreu e tal E aí chega a Alegra E pá Solta lá o poderzinho dela E ela vence o Flash Reverso Ou seja A Alegra venceu o Flash Reverso Beleza A gente vai pra batalha da Cecil O Godspeed se divide Com os clones ali e tal A Cecil usa todos os poderes dela Ela voa Ela tem telecinese Ela é o Professor Xavier Cara Ela é tipo Mano Ela é a voz poderosa Eu acho que não precisava de gente ali Ela conseguiu vencer todos sozinha né Mas enfim A Cecil sozinha vence o Godspeed Nós temos A Kion contra o Zoom O Zoom tá lá Ele pode usar a velocidade dele Pra quebrar pescoço dos policiais O Zoom tem poderes de abrir brecha Pra outra realidade Só com um toque ali da mão Como a gente fez na segunda temporada O Zoom consegue criar resquícios do tempo né Que ajudam ele na batalha O Zoom sabe fazer de tudo Mas aí o que o Zoom faz Ele vai lançar um raio Aí ele corre lá Porque é o golpe mais bosta Que ele sabe Aí vai lançar um raio É a Kion e vence o Zoom Lançando o raio E nós temos a Nora contra o Savitar A Nora contra o Savitar Foi acho que a menos pior de todas né Porque teve uma referência legal ali Ao plano dele né Que ele pega a Nora ali Igual ele pega a Iris E apunhala ela Ali deu uma atenção Que você fala Mano Eu achei que ia morrer um monte de gente ali Eu achei que o Chester ia morrer A Nora ia morrer naquele momento também E aí depois Todo o Alien do Tempo seria rebutada né Porque o nome é New World Eu achei que a Alien do Tempo ia realmente ser quebrada E depois eles iam recriar de novo Entendeu Na minha cabeça Mesmo com essa premissa horrível Que o Hora que o Hora se fez ao longo da temporada Eu achei que dava pra fazer um negócio melhor Mas aí não A Nora vibrou as moléculas dela ali Ela quebra Vai lá e apunha o Savitar Ou seja Nessa batalha que se dividiram Os vilões contra os heróis Todo mundo venceu o seu vilão né E aí quando foi o Barry contra o Azul Cobalto Ele não consegue vencer o Azul Cobalto de novo Ele tá lá Impotente Imóvel E aí tem que chegar o Jay Garrick Pra ajudar ele Então todo mundo do time Flash Foi mais competente do que o Barry Barry foi o pior Ali naquele episódio Porque ele precisou de ajuda Da Nora primeiro contra o Azul Cobalto E no final ele também precisa da ajuda do Jay Garrick Se o Jay não chega lá Mas a chegada do Jay foi legal né Que ele chega Já absorve a velocidade do Ed E aí fala Ah esse é um truque que eu aprendi Com o meu sósia da Terra 90 Que ele tá falando do Barry Allen da Terra 90 né Que a gente viu lá na crise Que tem esse poder de sugar a velocidade De outros velocistas Foi o que ele fez com o Barry Pra poder correr no cão de antimatéria e tudo mais Então foi uma referência legal E o que eu achei mais interessante disso É que na série do Barry Allen dos anos 90 O que desencadeia a transformação dele no Flash né A grande perda que ele tem É a morte do irmão mais velho dele Que se chama Jay Allen Eles adaptaram isso pra série Pra também colocar o Jay Garrick e tal E saber que aquele Barry da Terra 90 Conheceu um outro Jay Que é o sósia do irmão dele Conecta tudo Eles tem o mesmo rosto Então ficou muito bacana isso Mas é frustrante Você vê que todo mundo conseguiu dar conta de um vilão Mesmo eles nerfando os vilões né Porque o Savitar que demorou tudo aquilo Parecia invenciva Na hora foi e pá Venceu O Flash Reverso perdeu pra Alegra O Godspeed perdeu pra Cecio O Zoom Ridículo O jeito que ele perdeu também Então Além de destruir o próprio Flash O Eric Wallace consegue destruir os vilões dele também E cara Quando você olha pra pensar tudo isso É impossível Que tenha sido só um erro dele Parece que ele se esforçou Pra realmente fazer com que fosse uma bosta Ele falou Não Qual que é o pior jeito que eu posso fazer Aí Pensou Pensou Como que eu destruo os vilões Como é que eu faço todos os vilões serem uma merda Como que eu faço o Flash ser horrível também Como que eu faço E aí ele ficou se esforçando Pensando Pensando E ele chegou nesse jeito Depois que eu assisti Essa é a conclusão que eu cheguei Cara Porque Complicado viu E aí beleza Depois que o Eddie perde a velocidade Ele faz igual o Townley na temporada passada Fala Não Eu preciso de mais Senão eu não vou conseguir vencer E aí vai lá pra Speed Force negativa E decide se sobrecarregar E aí o Jay fala pro Barry Vai acontecer coelho A mesma coisa que aconteceu com o Townley na temporada passada Ele vai se matar Ele vai morrer E aí o Barry fala Não Não posso deixar o Eddie morrer Ele já morreu uma vez Ele é o herói E tudo mais Só que Ele poderia colocar a linha do tempo todo em risco E aí a gente tem uma atuação legal do Grant ali Porque Ele coloca pra fora todo o trauma que ele teve ao longo da série Nos últimos nove anos Eu vejo as pessoas Se machucarem Morrerem E tudo mais E eu quero salvar A linha do tempo Quero salvar o Eddie Ele dá um esporro no Mark ali Ali ele me representou Porque eu detesto o Mark Então Representou nosso ódio ali também E ele decide ir lá pra Speed Force negativa E a Kione fala pra ele né Que O que ele precisa fazer É mostrar um jeito Dessas forças existirem Sem estar em conflito Porque aparentemente Pra manter o equilíbrio na cabeça dele Se ele ficasse mais poderoso A Speed Force negativa Fica mais poderosa também As forças negativas Aí ia ter sempre esse conflito Aí a Kione Que é a deusa de todas as forças Que também não entendi nada O que é ela né Ele não explica Só que ele fala Não Ela controla todos os elementos da natureza aqui Mas a gente não sabe o que ela é Aí ela fala pro Barry Não Barry Você tem que convencer ela Que não é sobre equilíbrio Do lado bom e do lado mal É sobre coexistência Tem que falar pra Você tem que convencer ela a coexistir Sem nenhum problema E aí o Barry Ah beleza Parece impossível E aí a Kione fala Ah mas você tem que acreditar no impossível Isso foi legal Por causa do lema da série né Mas Naquele contexto ali também Ai meu Deus Mas enfim Ele vai lá pra Speed Force negativa Encontra o Eddie Aí a gente tem uma luta legal Luta não né Um massacre Digamos assim O Eddie espanca o Barry Tem um pouquinho de sangue lá Fica tensa aquela cena e tal E aí Quando o Eddie Vai batendo no Barry ali Ele vai Vendo que ele tá se tornando Que ele se matou Pra impedir Que era o flash reverso E ele vai olhando E o Barry fala Não Não para Você tem que Ser do bem E aí o Eddie Pega e fala a verdade Eu tenho que ser do bem Aí ele arranca o cristal Joga no chão Quebra E ali Aparentemente o que aconteceu É que como ele é o avatar Da Speed Force negativa Ele convenceu a Speed Force negativa A coexistir Com a Speed Force normal Sem ter conflito Né Ela pode existir Com uma força natural A Speed Force também E aí ficou tudo azul Tudo bonito Na paz Só porque o Barry falou Eddie não seja mal Aí o Eddie É verdade Eu não vou ser mal E aí o Eddie Ficou dentro ali Da Speed Force negativa Agora Ele não morreu Mas ele tá lá É aí O Barry não queria que ele morresse Mas já tinha morrido Enfim Acabou 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 A gente não vai mais precisar lidar Com essas Incongruências aí Do Eric Wallace Né Mas enfim Aí volta pra parte feliz Que é o nascimento da Nora A Nora bebê nasce Né E a Nora adulta Tava lá Ela falou Caramba Eu tô aqui no dia Do meu próprio nascimento Olha só Será que não vai estragar A linha do tempo Aí depois a cena da Nora Nascer não é emocionante A gente vê a Candice Peita A Tris que interpreta a Iris Chorando ali A atuação dela foi muito boa No nascimento Aí depois teve um momento Legal também Quando o Joe Pega a Nora Né E aí eles falam Não dá ela aqui Pra eu parar de fazer ela chorar E o Joe Relaxa Eu já criei tanto bebê Aí o Joe pega ela no colo E começa a cantar Aí passa todos os flashbacks Ali do Barry Da Iris Na série Foi legal Aquela Essa montagem Homenagem A história deles Ao longo da série Também E aí lá no hospital A gente vê O Wells original Que é aquele Wells Que foi criado Lá quando os outros Wells Deram a energia deles Pra poder recriar Espe de força E recriar as outras Forças universais Também E aí todos os Wells Acabaram virando Esse Wells original E aí ele fica Num período do tempo Ali E aí ele aparece Pra falar pra Kionne Que era uma força natural Que ela precisava voltar Pro lugar dela Sair daquele corpo mortal Que era o corpo da Caitlyn E a gente vê Ela saindo depois A Caitlyn voltando Naquele momento Eu achei que as duas Poderiam voltar A Caitlyn e a Nevasca Mas não Eles confirmaram Que a Nevasca realmente morreu Se sacrificando na temporada passada E só a Caitlyn tá de volta Aí depois Que tem a festa ali De nascimento da Nora A Caitlyn se acerta com o Barry Fala que vai continuar No time flash E tudo mais E mesmo nesse momento Cara A gente não consegue Ter um foco Nos personagens principais Que são o Barry A Iris e a Nora Que tinha nascido ali A gente até vê a cena Que a Nora tá segurando Ela mesmo no colo E aí Ela fala Ah vocês não podem esperar Pelo nascimento do Bart Como é que vai ser Então já dá um spoiler Do futuro ali Eu lembrei desse momento Da animação Young Jesse Quando o Bart Sem querer avisa Que a Iris Tá grávida de gêmeos Então é interessante Né Esse final serviu Pra deixar a cena aberta Mas mesmo Na penúltima cena Tem que ter O protagonismo da Cecile Além dela ter sido A heroína mais poderosa Do episódio A Uni A Uni Conseguiu vencer O cara Sozinha Não Que realmente Foram as minhas reações Mais honestas Ali No monólogo final A gente vê A velocidade do som Mas sabe que a da luz Não é né Porque os feitos Deixar isso acontecer Com a Nora Porque agora Ele e a Iris Têm o poder De escolher o próprio futuro E ele Isso aqui me fez Mano Minha alma Saiu do corpo E voltou Quando ele fala Quando ele lembra Do que o Oliver disse Que o raio escolheu ele E que agora Ele deixaria o raio Fazer isso novamente Aí a gente vê ele Correndo lá Na pista de treino Que ele treinou No piloto Lá Na primeira temporada Ele treinava O fato de ele voltar Pra aquela pista Eu achei legal também Mas quando ele fala Que agora Eu vou deixar Com que o raio Escolha outras pessoas Aí ele corre E lança o raio E eu falei Não Ele abriu mão Dos poderes Ele não vai mais ser O Flash ali Cara Nossa E teve visto Todo o retrospecto Do episódio Eu falei Mano Esse era o pior Final possível Porque ele fala Não quero mais ser o Flash Agora eu vou ser só Barry Allen Seria igual O Clark Kent Lá em Smallville Que não quis mais ser O Superman Mano Ó Só de Só de lembrar Eu já fico com medo Do que poderia ter sido Aí só que não Aparentemente ele lançou um raio Pra criar novos velocistas Ali né Ele vai criar três Que depois eu vou fazer um vídeo Até pra contar Quem são esses velocistas Teorizar sobre E são Avery Hall Que a gente viu No episódio seis Da oitava temporada Quando o Bart volta Lá no passado né Que ela trabalhava No Fast Track Labs Tem o Max Mercury Tem o Max Mercury Também E a Jesse Chambers Que são o velocista Dos quadrinhos E aí ele lança o raio Esses três personagens Vão virar velocistas Agora E o Eric Wallace Fez isso pra ver Se ele consegue Calvar algum spin-off Ele consegue fazer Pelo menos spin-off Em quadrinho Em áudio novela Que é o que ele quer fazer Isso é a tentativa Do Eric Wallace De não ficar desempregado Resumindo é isso Só que aí no final A gente vê ele correndo Pela cidade Porque ele ainda vai ser O Flash né Então Esse final Esse último discurso Não foi de todo ruim Esse momento Que ele cria os velocistas Também né Só que galera Um detalhe que eu descobri Um pouco antes de gravar Esse vídeo É que o Grant Gunstein Deu uma entrevista Ele falou Que ele alterou Esse monólogo final Pra ficar parecido Com o início da série Porque o que os roteiristas Tinha escrito Não era aquilo Aí ele até falou Que pô Não é uma coisa Que eu gosto de fazer De alterar os textos Porque eu não sou um escritor E tal Mas dessa vez Eu tive que fazer Pra ficar parecido Com o discurso Que abre a série A gente vê que realmente Fica muito parecido Ele contando a história dele No começo falando Ali pra Nora Que ele perdeu os pais Só que não vai deixar Acontecer isso com ela Aí ele faz essa homenagem Ao que o Oliver disse Falando que o Raio Escolheu ele E que agora ele Deixar o Raio Escolher mais pessoas Pra serem velocistas também Ele não é saliatório Mas enfim E bom cara Esse discurso Como um todo Como eu falei pra vocês aqui Foi ok Só que essa temporada Como um todo Cara Foi um desrespeito Total Com o que foi a série Com o legado da série Com os fãs Com o Flash também Com o personagem Com os vilões Transformando Todos eles Em piadas Praticamente O Sabitar O Zoom Flash Reverso Godspeed Godspeed já era ruim Só que ele conseguiu ficar pior Perdendo pra Cecil Daquele jeito Então Como eu falei pra vocês Parece que foi tudo Milimetricamente calculado Nessa temporada Pra destruir a série Eu não consigo ver isso Como apenas um erro É pior Parece que o cara Pensou pra fazer dessa forma E assim Esse não era o final Que a série merecia Não é o final Que os personagens merecem Não é o final Que os fãs merecem Mesmo ele tendo Menos episódios O que dava oportunidade Pra ele De tirar os episódios Desnecessários E contar apenas A história principal Ele faz totalmente O oposto disso E faz com que o Flash Fique totalmente esquecido No desfecho Da própria história dele Só que algo curioso Que eu tava pensando também É que The Flash foi acabando Meio que aos poucos Desde a primeira temporada Quando ele resolve O assassinato da mãe dele Na terceira Quando ele entra Na Speed Force Na sexta temporada Quando vem a crise E o principal mistério Da série Que era O desaparecimento Do Flash No Jornal do Futuro Como aquilo acontecia E tudo mais Quando aquilo se resolve Também Eu sinto que uma parte Da série acabou ali Outra parte da série Acaba na sétima temporada Quando a gente vê O Cisco se despedindo Que é ali Depois do Barry Pra mim O principal personagem Da série E depois que ele saiu 40% da série No mínimo Acabou ali Entendeu? Foi um fim Aquela cena Quando eles Estão em casa O time original Cantando no karaokê E tal Aquilo ali É um final melhor Do que foi esse episódio Agora Porque Depois daquilo Nós nunca mais vimos O time original reunido Então ali Uma parte da série Acaba também Outra parte Que acabou Foi na oitava temporada Quando o Will Barstown É derrotado De uma vez por todas Aquele ali É o fim dele Como vilão mesmo Porque depois Ele volta agora Trazido a vida Pela Speed Force negativa Mas nem foi trazido a vida Ele foi criado Com energia ali Que depois o Eddie absorveu Então nem era ele A gente não pode nem considerar Que era ele Então o fim dele é ali O principal vilão Acaba daquele jeito horrível Também E aí nessa última temporada Agora nem tinha muito O que acabar E mesmo ele tendo Premissas muito boas Para trabalhar na série Como a origem Do Flash Reverso E essa história do Eddie Que sempre foi muito boa Essa nona temporada Só serve para mostrar Como um produtor executivo De uma série Pode ser incompetente Em entregar uma conclusão Satisfatória Bem feita E na minha opinião O Eric Wallace Vai ficar marcado Na história da televisão Como um dos piores Produtores executivos De qualquer série Já feita na história Porque ele tinha tudo Ele tinha tudo Para fazer algo bem feito Ele tinha uma história Que foi muito bem iniciada Muito bem encaminhada Um elenco talentoso Fãs que apoiaram a série Apesar de tudo Ao longo desses anos Ele teve nas mãos Um dos maiores personagens Das histórias em quadrinhos Da história Que mais tem dramas emocionais Que mais tem possibilidades De você criar histórias E que A série The Flash Já tinha um final Muito bem estabelecido Desde o começo Ele não precisava Ter criado muita coisa ali Tá ligado? Já tinha Todo o terreno Já foi criado Ele não precisava Ter se esforçado muito Para fazer um dos melhores Finais de séries Da história Ele não precisava Só que ele se esforçou Para fazer O pior que ele podia Entendeu? E assim Eu sei o porquê Ele fez isso Ele sabe Eu não sei se vocês sabem Mas enfim Eu tenho um vídeo aqui Para postar de bastidores O que está acontecendo Vocês vão entender direito Aguardem Me aguardem Tem muita coisa Para a gente falar ainda Até porque o Todd Helbin Que foi o primeiro showrunner De The Flash Que idealizou tudo Ele já tinha um final Para a série Só que aí Eric Wallace Preferiu jogar tudo isso No lixo E destruir a série Em nome do próprio ego dele Eu vou fazer um vídeo Contando esse final alternativo Também Vocês vão entender Tudo que eu estou falando Só que Assim Pelo menos para mim A história da série Que ela teve Nas primeiras temporadas E tudo mais Não foi destruído Entendeu? E a gente ainda vai falar Muito de The Flash Tem muito conteúdo Para fazer Tem muita coisa Para relembrar Tem muitos episódios Das primeiras temporadas Que eu nunca nem falei Sobre aqui com vocês Porque eu só comecei A falar no final Da terceira Aqui no canal Então vai ter muita coisa Ainda galera Tem coisa de bastidores Para você entender tudo isso Tem coisa lá Das primeiras temporadas Também Tem notícia já Do Todd Helbin Que era o showrunner De The Flash No início E que hoje É o showrunner De Superman E Lois Já dizendo Que quer trazer O Grant Gustin Como Flash Também para aparecer Na série do Superman Tem coisa acontecendo Na CW Então Calma que esse não é o fim Esse é o fim Do Eric Wallace Só em The Flash Eu espero né Mas enfim Comenta aqui Suas opiniões também Sobre esse episódio O que você achou Manda para os seus amigos Que são fãs de The Flash Ficarem sabendo de tudo também E se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Porque mano Tem um filme do Flash E tem muita coisa Tem muita coisa Para a gente falar Beleza Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima